Olá, Thiago Rocha, biólogo cientista. Pergunta, devo parar de jantar à noite para ter saúde e emagrecer? Lógico que não. Porém, a última refeição deve ser cedo, leve e várias horas antes de deitar. Observe também a quantidade. O jantar tardio é uma das principais causas de obesidade, problemas no estômago e até mesmo câncer no estômago. Já de cedo vai ser bom para você. Música 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 Música